Ao longo deste ano letivo, li oito livros e estou a ler o nono. Os Diários Secretos Estações Diferentes Feliz na Morte O Hipnotista Alex Cross Negócio de Cemitério A Sombra do Teu Sorriso A Vidente Assembleia de Cranhos, que ainda estou a ler. O livro que me vem primeiro à cabeça é Alex Cross, e não é por uma boa razão. Apesar de ser uma história interessante, o fim desildeu-me, e a partir de um certo momento, o enredo já não era muito cativante. A altura do ano letivo em que li mais foi no segundo período, talvez por ter recebido mais livros no Natal, ou até por ter tido mais tempo livre para ler. Sempre que leio um livro, a minha mente alarga os seus horizontes. As leituras que fiz durante este ano letivo não foram exceção. O meu vocabulário ficou mais rico, a minha imaginação desenvolveu-se e, com alguns livros, aprendi boas lições de vida.